Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O negro necessita do movimento negro para o defender? Não, não precisa e nunca precisou. Este movimento é cunhado em políticas, cunhado em racismo contra brancos. O fato é que este movimento negro se tornou uma bancada enorme de militantes do PSOL, do PCdoB, ou seja, totalmente partidário. A real defesa ao cidadão afrodescendente não está em querer desmerecer outras raças, ou senão mentir, caluniar e também querer que as outras raças se submetam à sua. Ela busca a igualdade, coisa que este movimento negro não prega. Vemos recentemente uma passeata, eles com os cartazes dizendo que miscigenação é genocídio. É um tamanho preconceito contra os pardos. Vemos também esta gente chamar quem é branco de assassino, de genocida, de estuprador e etc. Isto é uma bizarrice tremenda e clamo até pela proibição deste movimento. Esquece que a nossa nação foi civilizada por brancos. Esquece que essa nação nasceu da Santa Igreja Católica, qual, junto a São José de Anchieta, ajudou a civilizar tudo isso. Esquece também a importância de italianos, japoneses, também de pessoas da França e vários locais da Europa, para que ajudaram esta nação ser o que é hoje. Por mais que tenha todos os erros, temos uma nação pronta. Todas as raças ajudaram. Você se pôr em um movimento sectário racista, você está pecando, você está fora da igreja. Infelizmente, pastoral da juventude, teologia da libertação, Então, se os diversos movimentos e movimentos apoiam este movimento negro, qual é um erro tremendo. E deve ser sempre exortado para que as pessoas deixem essas ideias, esses ideais racistas e sectários. Somos cristãos? Devemos respeitar o próximo. Devemos respeitar todas as raças. E isso, o movimento negro não faz. Então, o negro não necessita disso. O negro é muito maior do que esse tal movimento negro. O negro deve se prostrar a Deus, deve ser um bom cidadão, e não deve aderir a ideologias. Falo isso como um descendente de negro. Se somos todos iguais, não devemos segregar raças. É isso que o movimento negro faz, imitando a Ku Klux Klan, que era uma seita racista de cunho protestante. Eles estão imitando o mesmo, o que Israel faz contra as pessoas de outras raças. Imitam o mesmo, que os movimentos segregacionistas do apartheid faz. Eles acham que extremismo vai apagar extremismo, que racismo apaga racismo. A igreja tanto lutou para a liberdade do povo negro, lutou contra o racismo, a discriminação, para que pessoas que se dizem católicas aderirem a um movimento racista, pró-negro e anti-branco, totalmente errado. Devemos buscar a igualdade, devemos buscar ser de fato católicos, e não depender desses movimentos horríveis. Temos tantos santos negros, como a Santa Josefina Bacta, até mesmo tivemos papas negros. Para essas pessoas acharem que se deve menosprezar as outras raças, que a igreja nunca reconheceu os negros, em tempos de apartheid, de escravidão, etc. Aí que tivemos muitos e muitos padres negros, muitos bispos negros. A mentira jamais deve prevalecer, assim como estes movimentos que a propagam. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos. Amém.